Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. E o vídeo de hoje vai ser uma resenha, gente, do seguinte livro, vou botar a capa do lado, da Tati Ferreira, Doces Dias Ácidos, um romance sobre a vida real. Então, gente, esse livro aqui eu comprei pela Amazon, ele é da editora Planeta. Eu comprei quando eu fui rever o conteúdo da Tati Ferreira, que ela tem um canal aqui no YouTube, que me apareceu no Instagram e eu fui lembrar que ela tinha livro, só que eu não tinha comprado na época e eu resolvi comprar esse daqui. Na verdade, acho que ela tem um livro, o primeiro livro dela é não-ficção. E aí, eu comprei esse também pensando que era não-ficção. Então, já começo aí a explicar a resenha sobre o meu ponto de vista sobre o livro. Expectativa e realidade. Eu comecei o livro com... eu comprei o livro, só literalmente pela capa, pelo título, pela pessoa, eu não li muita coisa. Quando eu cismo que eu quero ler um livro, gente, eu olhei e eu cismei. Eu não fico pesquisando muita coisa dele, não. Simplesmente assim. E eu não tinha me tocado que ele era um romance, apesar de que estava escrito aqui, mas... Enfim. E aí, editora Planeta, vou falar aqui, ele tem 222 páginas, ele tem as páginas amarelinhas, do jeito que eu gosto. E ele tem uma diagramação simples. A cada capítulo... Começa o capítulo... Peraí, deixa eu pegar aqui. A cada capítulo temos uma página com uma frase, não é numerada exatamente. E a gente tem aqui uma série de fatores, de acontecimentos. O que acontece? Tem uma coisa... Tipo assim, gente, na verdade, já resumindo, eu não gostei do livro, só que eu não acho que o livro seja ruim. Eu não gosto de falar mal de livro, eu acho que tem um livro pra cada um e um momento de cada um. Talvez não era o meu momento e eu comecei a ler com uma expectativa. Eu conheço o material da Tati enquanto produtora de conteúdo, não sei o quê, e eu sei que o primeiro dela é de não-ficção. Então eu fui na mesma vibe. Quando eu vi Descaro com um romance, eu falei, ah, já comecei, deixa eu terminar de ler. Eu não sou uma de ler sinopse também não, tá, gente? E aí aqui fala, Tati Ferreira, autora do Manual da Mulher, bem resolvida, nos leva nessa jornada de uma personagem sem nome, em busca de si que poderíamos facilmente reconhecer numa avenida, num ônibus ou em frente ao espelho. Pois é, gente, só quando deu lá pela página 80, 90, que eu percebi que a personagem não tinha nome. Eu tô assim, gente, será que eu dormi na hora que citaram o nome dela? Aí aquele trem foi me incomodando, depois que eu fui ver o que aqui atrás já falava. que a personagem não tem nome. E eu, particularmente, não gostei disso. E todas as resenhas que eu vi na internet sobre o vídeo, sobre o livro, todo mundo achou interessante justamente isso, da personagem não ter nome, que fica fácil de você se identificar. Parece uma amiga, não sei o quê, parece você mesma. A história em si, vamos falar da história. A história é ela com a menina, que não tem nome, frisar bastante que a menina não tem nome, porque eu fiquei com muita raiva disso. E ela contando as coisas que aconteceu na vida dela, como que ela conheceu o namorado, como que ele deixou de fazer parte da vida dela, como que ela resolveu estudar fora, como ela teve uma sociedade, ela foi estudar fora, lá ela teve um relacionamento, e ela voltou. Falei tudo sem spoiler, tá, gente? A questão é, o livro, eu acho que todo mundo gosta com muita facilidade, por isso que eu falo que é eu que tenho as minhas chatices, mas eu acredito que é um livro bom sim. Porque todo mundo se identifica, porque nada mais é que uma história da vida real, como a vida acontece, a vida da gente é assim. Começa um relacionamento, termina, alguém viaja, alguém volta, uma sociedade, um mercado muda, é assim, então assim, o que a história mostra é vida real. Só que, o jeito que conta, o pessoal fala, ah, mudança reviravolta, e não sei o que, eu não achei que as mudanças, assim, da história, era tipo, nossa, que impactante, nossa, o que vai acontecer? Eu não senti isso, eu fiquei frustrada, eu fiquei frustrada, não sei se é frustrada, mas eu fiquei triste, porque, por conhecer o material da tarde, os vídeos e tal, tipo, eu acho que eu criei muita expectativa, sabe? Porque eu achei o material dela maravilhoso, ela é uma mulher muito top, eu admiro demais o produto dela. E aí, não ter gostado diretamente do livro me deixou um pouco frustrada. E também eu não entendi muito o nome do livro, tá, gente? Doces Dias Ácidos. Eu acho que ela quis dizer, tipo assim, tem o lado bom e o lado ruim da vida, tem dia que é doce, tem dia que é ácido e doce dias... Mas, assim, não acho que o título represente exatamente a história. A história é uma vida comum. E a sensação de que eu tinha, como eu percebi que a personagem não tinha nome, eu percebi que no último página ela vai virar, vai falar assim, essa é a minha vida. Aí eu imaginei, ah, vai ser um romance baseado na vida dela. E não foi. Eu fiquei frustrada, tipo, a menina não tem nome, continuou o livro sem nome, terminou o livro sem nome. E eu achei que ela ia falar que era a vida dela, porque tem a impressão de que foi muito inspirada sim, porque eu sei que ela já morou fora do país, que ela, inclusive ela é mineira, gente, ó, mineira de Araxá. Eu sei que o canal dela chama Acidez Feminina. E eu sei que ela morou fora do país, não sei o quê. Então, assim, eu sei que parte do que ela viveu, a personagem vive, possivelmente foi baseada na vida dela sim. Inspiração. Mas é isso, é um livro fácil de ler, leve, rápido. A maioria das, todas as resenhas que eu vi só falaram bem, que gostaram, se identificaram, que o fato do personagem não ter nome, foi bom, e que o que ela vive são as dores que a gente vive. Então, assim, talvez eu que não estava no momento, ou fui com expectativa demais. Mas é isso. Apesar de não ter gostado eu exatamente, eu ainda recomendo sim a leitura, porque é uma leitura leve, e eu acho que vale a pena pra pessoa sair do lugar comum também e ver que... Querendo ou não, a gente aprende. A gente vê que a vida do outro foi alta e baixa, como que a pessoa reagiu e pronto, acabou, entendeu? Tem histórias, parece, sabe o quê? Me lembrou um filme. O jeito que eu li o livro, parece que eu fui vendo o filme na minha cabeça. Então, assim, tem muita cara de filme, sabe? O que deve ser uma coisa boa também, né? Não sei. Então é isso, gente. Chega de falar. A resenha é essa. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem tiver interesse. Já adquirei o livro mesmo assim. Compra pelo link que ajuda o canal. Vou deixar o link do canal dela também pra vocês conhecerem. Se você gostou desse vídeo ou não, deixa uma relação aí, um like, um dislike, também não tem problema. Comenta aqui. Pode reclamar, tipo, se você não gostou, se você gostou, por que você gostou. Me argumenta, me ajuda a entender, sabe? Talvez esteja em mim mesmo. E se você não é inscrito no canal também, se inscreva, tá bom? No mais, um beijo e até o próximo vídeo.